Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Guardemos lealdade. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Paulo, Coríntios capítulo 4, versículo 2. Vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, se justo na distribuição do trabalho. Se legislas, se fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuide das almas que te rodeiam. Se ensinas, se claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à assegurança. Se aras o solo, faz-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas. Nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhes dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives, onde te encontras, por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E agindo incessantemente na extensão do bem no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Texto extraído do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Paz e bem. Texto extraído do livro Fonte Viva,